Os moradores de Siderópolis, aqui no sul do estado, seguem recebendo as correspondências com bastante atraso. Um assunto que já virou polêmica na região. A Carol Carvalho vai nos trazer mais informações. A reclamação dos moradores foi parar mais uma vez na Câmara de Vereadores. Segundo a vereadora Jadina de Cássia Martins, alguns moradores da cidade reclamam que não recebem correspondências há vários meses e que quando elas chegam, chegam, por exemplo, com três meses de atraso, que foi o que aconteceu mais recentemente na cidade. O problema já havia sido discutido. Muita gente na cidade reclama da entrega das correspondências, dos boletos, das faturas. E agora, mais uma vez, esse assunto voltou à Câmara, que dessa vez autorizou, ou na verdade, pediu à Prefeitura da cidade que faça uma notificação aos Correios para que os Correios cumpram a lei que determina os prazos das entregas e que também a Prefeitura acompanha esse assunto. Uma situação que vem já se arrastando há vários meses na cidade, mas que tem se agravado principalmente recentemente. Segundo a vereadora, ainda são profissionais dos Correios da cidade de Saara que vão eventualmente à cidade de Ciderópolis para fazer a entrega das correspondências e por isso, então, que atrasa tanto a entrega nas casas das pessoas. Os moradores reclamam porque, além de correspondências comuns, ainda tem boletos, faturas. Muitas vezes isso causa um transtorno, causa um prejuízo à pessoa que procura outros meios de ter acesso a essas faturas, a essas correspondências, porque, de fato, em alguns casos, chega a levar até três meses para que esses documentos sejam entregues em algumas localidades da cidade de Siderópolis. Então, é uma situação que voltou à pauta da Câmara nessa semana e agora, então, foi aprovado nesse requerimento à Prefeitura para que faça uma notificação aos Correios da cidade. Voltamos ao estúdio.